Atenção porque tem polícia trabalhando, mas tem bandidos também assaltando, né? Nesse caso, os bandidos assaltaram uma joalheria de um shopping, um bairro nobre aqui de São Paulo. Foram lá, vejam só, a ação dos criminosos. O que você tá vendo aí, gente, é uma joalheria. Aí já são as armas no capô da viatura da polícia. Só que na fuga, eles trocaram tiros com a polícia. A polícia deu voz de prisão, eles reagiram e meteram bala nos policiais. Aí, claro, a polícia revidou a injusta agressão. E dois criminosos morreram e outros cinco ficaram feridos. Uma reportagem que eu trago aqui, na Tela do Povo e pau na máquina. Vamos lá. Três criminosos invadiram a joalheria Vivara do shopping Vila Lobos, em Pinheiros. Zona Oeste da capital paulista, por volta das duas da tarde. Armados e usando coletes à prova de balas, eles renderam funcionários, seguranças e clientes. Os assaltantes levaram 53 relógios de marca. Descomparsas aguardavam os bandidos em dois carros, em que tentaram fugir. A polícia foi acionada e conseguiu cercar os criminosos. Um deles saiu do veículo e atirou na direção dos agentes, que revidaram. Outro tentou se esconder na barraca de um morador de rua, mas foi denunciado aos policiais. O bandido também trocou tiros com a polícia. Feridos, os dois foram socorridos. A polícia informou no final da noite que um dos baleados morreu. Encurralados, os quatro comparsas restantes se renderam e foram presos. Todos já tinham passagens pela polícia por roubo, furto, tráfico e porte ilegal de armas. A polícia apreendeu as armas e os coletes usados no crime, além de recuperar os objetos roubados. A suspeita é que a quadrilha já tenha cometido assaltos do mesmo tipo. Pela forma que os indivíduos atuaram nesse delito, muito possivelmente é uma quadrilha especializada que agora a Polícia Civil deve fazer uma investigação para ver eventuais participações em outros delitos semelhantes. Olha, eu sempre falo, se tem quem rouba, peixinho, tem quem compra. Concorda comigo? Se tem quem rouba relógios de luxo, tem quem compra, Altinho. Porque eles não vão roubar se não tiver compradores, correto? O que a polícia fez foi maravilhoso, maravilhoso. Conseguiram recuperar aí os relógios e, além de tudo, cinco foram presos e dois também que trocaram tiros com a polícia foram para o inferno. Então, um trabalho, um saldo mais do que positivo. Olha aí a cara dos vagabundos aí na tela do nosso programa. Vocês vão acompanhando agora na tela aqui do SBT do nosso primeiro impacto, uma atuação rápida feita pela nossa gloriosa Polícia Militar aqui do Estado de São Paulo, que conseguiram recuperar, como eu falei aí, os relógios roubados aí dessa joalheria. Olha só o momento do crime. Vejam só, 7h34, é notícia. É os crimes que vêm ocorrendo, mas a polícia também vem combatendo aí de maneira eficaz aí esses crimes. E olha a quantidade de armas que a polícia encontrou com essa cambada de vagabundos. Munição, tudo isso a polícia tirou de circulação. Dois bandidos foram para o inferno. A repórter Fernanda Trigueiro que está de volta. Glórias a Deus, né? Que nós não aguentávamos mais de saudade da Fernanda Trigueiro. Ela já está de volta, inclusive está em frente ao local. E é isso, meu querido, aonde tudo aconteceu, inclusive no shopping, onde ocorreu o assalto ousado aí. E tem mais informações para nós. Fernanda Trigueiro, bem-vinda, minha querida. Conta tudo e não esconda nada. Oi, Marcão, bom dia para você. Obrigada, viu? E bom dia para todos que acompanham a gente aqui no Primeiro Impacto. A gente veio para a frente do shopping, Marcão. Inclusive, a joalheria fica bem próxima aqui da entrada principal. Os três criminosos que invadiram a joalheria chegaram aqui de mansinho, não levantaram nenhuma suspeita, não chamaram a atenção de ninguém e chegando até a joalheria, acabaram, então, fazendo, abordando os funcionários, levando, inclusive, tudo que estava ali na vitrine. Foram 53 relógios levados e também algumas joias, viu, Marcão? Rapidamente, esses três criminosos saíram daqui, é claro. Aí, sim, os funcionários acabaram acionando a equipe de segurança do shopping, que rapidamente avisou a polícia militar. Os outros criminosos estavam do lado de fora, os outros três criminosos, e a quadrilha acabou fugindo em três veículos. Houve uma perseguição policial, uma troca de tiros, dois criminosos acabaram sendo baleados, um não resistiu aos ferimentos e morreu, e os outros cinco, com uma extensa já passagem pela polícia, acabaram presos em flagrante. A polícia agora realmente continua essa investigação, saldo positivo, todos eles, outros, inclusive, tentaram fugir, entrando em barracas ali dos moradores de rua aqui da região. Não conseguiram, acabaram também presos em flagrante. Mas essa investigação agora vai continuar, exatamente para saber se há outras pessoas envolvidas, e se principalmente, como você falou, né, Marcão, se já era um crime que, além de premeditado, era encomendado por conta desses relógios de luxo que eles tentaram, então, roubar. Agora, Marcão, vou te dar um dado que vai chamar realmente a sua atenção e a todos que estão acompanhando a gente. Hoje a gente está no dia 19 de janeiro, uma terça-feira. Só este ano foram seis assaltos a shoppings aqui da região metropolitana de São Paulo. Então, quer dizer, hoje, dia 19 de janeiro, já aconteceram seis assaltos. É muita coisa e a polícia, então, precisa investigar quem está por trás desses roubos e, principalmente, quem são os integrantes dessas quadrilhas, né, Marcão? É verdade, minha querida Fernanda Trigueira. Eu faço das suas palavras as minhas. Fernanda, você sabe uma coisa? Eu sempre falo, por que nós temos um número altíssimo de roubo de carros? Porque tem quem compra peças roubadas. Porque tem as pessoas que financiam essa modalidade criminosa. E aí a pessoa tem que entender que quando ela compra uma peça de carro roubada, ela também é coparticipante da morte de pessoas inocentes. De pessoas inocentes. São vítimas desses bandidos. É a mesma coisa nesse caso do roubo de relógios, do roubo de outros bens. Por quê? Porque os bandidos roubam, porque tem quem compra. Porque tem quem compra. Agora imagine, graças a Deus, a polícia obteve êxito. Mas imagina se um policial é morto, um cidadão de bem que está passando pelo local é morto. E os bandidos atiram para tudo que é lado. Eles não estão preocupados se vão acertar um cidadão inocente, se vão acertar um policial trabalhador, um cidadão pai de família. Não. Eles querem atirar e trocar tiros. Só que nesse caso, graças a Deus, o bem, como sempre, irá vencer o mal. E nesse caso, a polícia venceu, o bem venceu. Cinco presos, um morto, um saldo mais do que positivo. Relógios recuperados e menos vagabundos nas ruas. Parabéns mais uma vez a toda a polícia militar e a todos empenhados. Nesse caso, o que a Fernanda acabou de trazer com muita clareza.